E aí pessoal, bora começar lá mais um vídeo Nesse vídeo aqui pessoal, tô aqui na beira do corvo aqui ó Nesse vídeo eu vou tá tentando pegar um peixe aqui e fazer ele assado hoje Faz tempo que eu tô devendo aí um peixinho assado na beira da grota aqui pra vocês Então, tô aqui a princípio eu tô sozinho, mais tarde um pouco as meninas vão vim pra cá Olha ó, na beira do corvo aqui ó Pegar um peixe, uma piabanha ou um trairão, se não for muito grande o trairão né Se couber na minha grelha, vai pra brasa hein Aí no caso aqui pessoal, tava bem alegre pra começar esse vídeo aqui Mas chegando aqui fiquei um pouco triste viu Logo que eu cheguei aqui ó, já dei de cara aqui ó Olha só Saco velho, vieram pescar aqui ó, saco velho que provavelmente trouxeram alguma carne, alguma isca Latinha de cerveja ali Caixa de suco aqui Papel velho aqui ó Lata de cerveja aqui Acular Aqui Aí é sacanagem pessoal, isso aí é cor de gente sem futuro mesmo Gente vagabundo Porque é... Não gosto nem de tá falando se tem não, mas isso aí não é cor de gente certo não A pessoa vem cá, entra na fazenda aqui, propriedade particular Aí entra aqui num local desse aqui É... Na mata aqui né, preservada aqui A beira de um corvo, igual esse aqui, um corvo bonito Que vocês veem aí, a gente vive fazendo vídeo aí pegando peixe e tudo Pra vir aqui E deixar Uma imundiça dessa Se o cara quer vir aqui Quer pescar Por que que pelo menos não leva Essas porcarias Aí deixa aí, pega a latinha Enche a água Aí deixa as latinhas jogadas aí ó Sujando aí, poluindo o corvo Que se tem aqui na beira com certeza Tem aí dentro do corvo aí também Aí é saco velho Que o vento vem e joga aí pra dentro É latinha velha De cerveja também Jogaria de qualquer jeito Isso é sacanagem pessoal É... Rapaz, é muita molecagem mesmo Mas é isso aí Eu vou catar essas latinhas Esse saco velho daqui E organizar aqui pra quando eu tiver indo embora né Eu levar Esse aqui pessoal vai ser o ponto Provavelmente vai ser aqui que eu vou assar O peixe que... O provável peixe que eu pegar né Só que aí ó Já tô vendo mais latinha pra pular na beira Só que aí Eu vou começar pescando em outros pontos Que aí quando eu vim pra cá Eu vou preparar tudo aqui pra poder assar o peixe E aí enquanto ele vai assando Eu vou jogando aqui Pra ver se eu pego um aqui Enquanto ele estiver assando Então por enquanto eu não vou jogar aqui ainda Vou jogar em outros pontos Depois eu volto pra cá Então é isso aí Olha aí ó Não foi Cinco minutos aí Em três minutos Cata aí Tinha umas oito latinhas Amassei tudo Coloquei umas dentro do saco As que não coube Deixei aqui ó Mas olha só Tamanhozinho Dessa sacola aí ó E olha como que fica bonito aí ó Não tem ó Não tem latinha Não tem plástico Não tem mais nada aí ó Não custa nada A pessoa já vem Às vezes pega um peixe Ou tomara que não tenha nem pegado né É Não custa nada a pessoa pegar e limpar a sua bagunça né Aquele papelão ainda eu vou deixar ali Que eu vou Vou acender uma brasa aí Às vezes eu até uso ele pra Pra queimar lá e acender Ou então eu queimo depois E aí também dá pra sentar nele Enquanto eu Jogo a isca pra ali depois também Volto pra cá Então é isso aí Fora esse momento de desabafo Bora pro vídeo Que hoje com certeza Vai sair uma pescaria bem top Então bora lá Tem um bicho lá na frente pessoal Ah rapaz É os É os Quati Um monte de Quati Vê se eu consigo dar um zoom neles pra vocês verem Vamos ali Olha lá Aqui rapaz Aqui rapaz O bicho tava bem aqui o tempo todo Eu não tinha nem visto Rapaz Bem pertinho de mim Aí pessoal Já coloquei a isca aqui Agora Fazer o primeiro arremesso E Ver aí o que que vai O que que vai sair Se sair né Qual que é a ação aí Aí eu já volto com vocês Peguei um aqui pessoal Rapaz esse é do tamanho Esse aqui é do tamanho top pessoal Rapaz do céu Moço do céu pessoal Desci um pouco O porção é bem acolá Desci pra cá Joguei bem aqui na beira das raízes aqui O bicho começou a beliscar Vai dar certinho Garotinho Vem cá Vem Nossa senhora Vem cá Não pode escapar não Esse aqui É o tamanho ideal Aqui tá alto Será que eu posso falar que tá na mão Da última vez não deu muito certo Mas Tá na mão Tá na mão Tá na mão Sem comentário Sem comentário Vou colocar o manzal aqui Meu Deus do céu Não acredito Não rapaz Rapaz do céu Olha só No corvo dos trairão Aqui que eu pego Pessoal Depois de deixar o trairão escapar Uma traíra Mas Foi muito bem vindo Essa traíra aqui Porque minha isca tá acabando Pessoal Trouxe pouca isca O único peixe que eu peguei Vacila Alicate Porque Mas também Reveio demais Até que o alicate Até que o alicate é bom Mas Antigo Ainda tá bambu Já folgado Véi Deixei o peixe embora Agora Peguei uma traíra aí Isso aí Pelo menos agora Temos mais isca aí Pra tá pegando outros peixes Bora continuar Lugar que é diferenciada Pessoal Aqui dentro Cheguei escuro Aí A zona aí Boa pra esconder Deixa aí dentro Essa parte aqui também Vou jogar bem Por você Pra pegar um peixe Que parece que é foda Chega e faz uns Rebojão Ali assim Aqui também Bem top O lugar Bem chique mesmo Vamos ver se não tem sorte Nele Lá pra baixo É bonito também Peguei Não acredito que saiu Meu Deus É um trairão Meu Deus Do céu Pessoal Perdi um trairão Bem aqui Meu Deus Eu fiz um voltão Um rebojão Não dei tempo Pra ele puxar Mas ele pode Tá por aí ainda Se ele tiver Talvez ele volta Mas rapaz Ó Pessoal O peixe Tá com o zão Na boca Essa vez Vou deixar ele correr Aí Já correu Muito É Então Lasqueira Eu acho Que é o mesmo O trem Tá muito aberto É o mesmo Trairão Provavelmente É o mesmo Meu Deus Do céu É pesado Demais Esse é pesado Nossa senhora Tá gravando Graças a Deus Meu Deus A bateria Tá 2% Ó lá o bicho Ó o lombo do bicho Lá Ó o lombo do bicho Lá Ó lá o bicho Ó o lombo do bicho Lá Ó o lombo do bicho Lá Meu Deus Ó o lombo do céu Ó o lombo do bicho Deixa eu pegar outra bateria Ó o lombo do bicho E ó o lombo do bicho E ó o lombo do bicho Tá vagabundo Tá vagabundo Vem cá bicho E eu não posso levar Vai ter que ser com alicate mesmo Eu não posso levantar ele Com a vara Nossa não vai quebrar minha vara Vem cá menino Vem cá menino Vem cá menino Calma aí garotinho Eu tô com medo desse alicate Vem pessoal Tô com medo Tô com medo Tô com medo Vem cá menino Meu Deus do céu Vem cá menino Ele não brigou muito pessoal O bicho tá forte pra caramba Esse é cabeçudo Vem cá doidão Vem cá doidão É grande pra caramba Abre a boca aí doidão Eu não vou Eu não vou falar Eu não vou falar Eu não vou Desengancha o molinete O molinete enganchou Ali atrás Meu Deus do céu Não vou falar nada Agora deu um pouquinho mais de confiança Meu Deus do céu Balançou e não soltou Deu confiança Eu não vou falar não Eu não vou falar não Enquanto ele não estiver No barraco Para o barraco Meu Deus do céu Que escuridão danado Meu Deus do céu Olha o tamanho Desse monstro pessoal Nossa senhora Calma menino Esse é bruto pessoal Bruto 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 Você tá doido Esse aqui não dá pra assar não É grande demais Passar Vamos ver quantos quilos Meu Deus do céu Nove quilos Minha mão tá tremendo mesmo pessoal Nove quilos Olha lá Pera aí Meu Deus Deixa eu segurar com a mão direta A mão esquerda minha É ruim viu Olha lá Oito Rio nove Tá bem do lado Olha lá Sete Oito Tá vendo que tá perdendo o nove Nove quilos Nossa senhora Deixa eu ir ali pro claro Eu tenho que medir esse peixe Eu tenho que medir esse peixe pessoal Com certeza já bati meu recorde de novo Que eu tinha batido na última pescareia De setenta e oito centímetros Nossa senhora Tô tentando Tirar o anzol aqui da Garganta dele Pessoal com alicate Mas Ele engoliu o fundo viu Tirei agora aqui Mas machucou um pouco Até pensei em soltar ele Devido ao tamanzão dele Mas Do jeito que machucou aqui Não vai dar pra soltar não Olha o tamanho do moleque pessoal Nossa senhora Deixa eu colocar a régua aqui pra medir esse peixe Tenho certeza Que esse aqui dá mais Do que o último que eu peguei É doido É doido Boquinha fechada Nossa senhora Olha só pessoal Fica quietinho Pelo amor de Deus Olha só pessoal 82 E meio basicamente Aí ó Abre Maria Mexeu Mas tá bom Tá medido 82 centímetros Não vou nem contar o meio Mais um recorde batido aí pessoal Nossa senhora Primeiro foi o de 77 Na pescaria Uma pescaria anterior 78 centímetros E agora aqui 82 centímetros Nossa senhora Olha pra pessoal Quando eu peguei Eu não achei que era tão grande assim não Mas bruto o bicho Pode tirar uma foto com ele Que esse aqui merece uma foto Rapaz Tinha acabado de quebrar meu recorde Quebrei de novo Tirar uma foto Que agora Tá ficando tarde já O tempo deu uma fechada Mas vamos tirar uma foto aqui Enquanto é tempo Rapaz do céu O bicho é monstro demais pessoal Olha o tamanho Nossa senhora 9 quilos Fazia tempo que eu não pegava um bruto desse Ave Maria Pesou o braço Top 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 pessoal Olha a boca do Marroco Ave Maria É monstro Monstro demais da conta E como eu falei pessoal É Vocês viram aí No vídeo anterior Eu peguei um É Pouco menor do que esse aqui Mas muito grande também Pouca coisa menor mesmo O outro deu 7 Esse aqui deu 9 Quilo né É Então o outro eu levei pra casa Esse daqui Se não fosse Ter machucado a garganta dele Eu ia soltar ele também Mas aí como machucou Aí eu não vou Não vou soltar Porque arriscar dele Não sobreviver Quando eu fui tirar o anzol Eu escutei Que chega sair um pouquinho de ar Aí eu acho que pode ter sido aquela Se que sei como é que é o nome Mas até um negócio que fica Dentro de lá Que é aquela bolhazinha lá Eu esqueci Do fato dele lá Sei lá Aí eu acho que ele não vai sobreviver não Então por isso eu vou levar Mas como vocês sabem Eu já falei várias vezes Em comentários e tudo Eu não gosto de levar peixe Pra deixar na geladeira não Mas É Vou levar esse aqui ó Vou dar ele pra minha mãe Olha aí mãe Isso aqui vai pra senhora Top demais Então é isso aí Olha aí pessoal Eu já tô aqui em casa E olha só como é que tá o bichão aí ó Já tô tratando ele E pra quem não sabe pessoal O trairão ele é um pouco diferenciado Pra você tá tratando ele ó Ele no caso ele grande Igual esse daqui ó Como ele é grande A escama dele é bem grande também E é bem dura É difícil pra tá saindo Então O certo é você pegar uma faca Bem amolada Não é mais o caso dessa daqui Porque eu já escamei o resto dele todinho Falta só essa faixa aqui ó E aí ó Vou tá mostrando pra vocês como que é No caso aqui tem que ser uma faca Bem amolada E aí você vai passando ela ó Entre a escama E o couro dele É por isso que ele fica branquinho assim ó Pra quem conhece traíra por exemplo Que é tipo o trairão né Ela tem Quando você tira a escama Tratando mesmo Ela tem uma crosta velha Uma meleca velha Que vai juntando um grude Você vai rapando assim ó E aí ele vai sair naquele grude Então você tem que passar limão Deixar um tempinho Pra depois rapar Pra sair o grude todo Dessa forma aqui é bom Que fica bem higienizadozinho ó Bem limpinho mesmo Aqui ó No caso como eu falei ó Olha aí como é que sai Você tem que passar E passar com a faca Entre o couro dele E a escama Sai tudo desse jeito aqui ó Dá pra fazer até um cinturão de escama Uma bota de cor de trairão Olha aí que legal Pra quem não sabe Dessa forma Que se trata esses trairão maiores Deixa eu mostrar Pra vocês aqui na prática A parte mais ruim Quando tá fazendo isso É a parte aqui do bucho Que é mais mole Por isso que eu deixei a parte Do lombo dele aqui Pra tá mostrando pra vocês Que é bem mais fácil No caso aqui A gente vem bem do pé aqui ó E aí tem que ser com a faca O mais amolada possível Mas eu não vou mais amolar Esse aqui não Porque só tá faltando esse pouco Mas ela ainda tá até É Um pouco amolada ainda Aí de vez em quando A gente faz igual a laranja Eu dou umas taia Umas feridas nele Mas é assim mesmo Eita O rapaz aqui não tá bom não Olha no caso aqui ó Vocês olhando assim Vocês vão pensar Ah que legal Como é bacana Não é facinho A mula sem cabeça Ah não Megu É a mula sem cabeça A mula sem cabeça Vê não abre lá a porteira Pra ela Eu fechei Aí pessoal Vocês vendo assim Cortando assim E tal Rapidão Rapaz legal Facinho Viu Não é facinho não pessoal Tem hora que dá um Trabalhozinho Igual eu falei ó Essa parte do lombo aqui É a parte mais firma De carne mesmo dele Então se torna fácil Mas essa parte do bucho aqui É chata Viu pra fazer Se a faca não tiver Bem amoladinha Dá trabalho É bom também Uma base Pra firmar ele Bem firmezinho Que aí ele fica Fica retinho Aí dá mais certo No caso aqui Tá uma taba improvisada Aqui no No tanque Mas tá dando certo Também Olha aí Que choco Fica Limpinho Limpinho Aqui ó Pode passar a faca Aqui o tanto Que quiser Que não Não sai grude Limpo Então é isso aí Agora aqui Eu vou voltar com vocês Já amanhã Na hora do nosso almoço Fritando aqui Uns pedaços dele Aqui ó Aí pessoal Agora vamos pra Parte boa E a gordura Nem tá tão Tão quente Mas tá boa Olha os filézinhos Aí do Prairão Bicho Bicho Olha aí pessoal Não filmei pra vocês Mas acabei De virar ele Aqui ó O bicho já tá Começando a ficar Douradinho Já já Ele vai estar no ponto Olha aí pessoal Isso aqui já é a segunda Emessa Tá fritando E olha aqui Como é que tá Top rapaz Vocês viram Ó Assunta só Rapaz pessoal Eu sou meio suspeito A falar Porque foi eu que fiz Mas O trem tá top 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 mesmo Eu gulhi rápido Pra menino Não ver Que eu tô comendo Olha aí pessoal O almoço Aqui tá No jeito Arrozinho Com milho Uma saladinha Feijãozinho E olha só Como que ficou Chique rapaz Limãozinho Um suco De limão E aí minha velha Tá bonito Será que tá bom? Posso pegar agora? Agora pode Esse tu sabe É o almoço É o almoço É o almoço Eu vou pegar Esse pedaço De aqui Da costela Um pedaço Hum Vou passar um menor Pra mim E você quer de qual Hein? É tudo da costela Nossa Mas tá bom 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 mesmo? Bom bom mesmo Parece de restaurante E aí cara? Bora ver se tu tá Ponto pra trabalhar No restaurante Ela comer com gafo Olha Chique Ela degusta direitinho Pra depois Dar uma opinião Já ganhou não 100% Esse aqui tá bom Viu? Olha pessoal Quer dizer que os outros Não estavam bons não Não Esse aqui superou Superou mesmo? Você vai ver? O bicho tá Top mesmo pessoal Superou todos Igual eu falei Igual eu falei Quando eu experimentei Lá escondido Não é porque Foi eu que fiz Mas tá Top Ó Deixei ele Bem crocante Por fora Empanada de farinha Fica muito top Mais crocante ainda E por dentro A carne tá bem massinha Como é o filé Como é o filézinho Não tem spin Nem nada Fica top demais A conta Esse tá bom Que delícia O frio todo Não Os outros também Galam bom Então Então é isso aí pessoal Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se gostou Não esqueçam De deixar o like Se inscrever no canal E passar lá no canal Das meninas Amanda e Fernanda Tá aí Então valeu Tamo junto E até o próximo vídeo Da próxima vez Vai dar certo Pra gente fazer um frito Tô então laçado Lá na beira do corpo Então valeu